Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Vanilla 2. Pessoal, hoje é o grande dia, vamos dar um rolê com a nossa grande Argentavis, nível 180 e alguma coisa, ela é muito boa, tá? 181, pra ser mais exato. E pessoal, olha o nome dela, gente, o nome dela é Like. Essa aqui foi uma sugestão do Maicon, e ele falou o seguinte, Coloca o nome dela e deixa seu Like, porque toda vez que a gente vê essa Argentavis, e com certeza eu vou usar muito ela, vocês aí lembram de dar o Like, beleza? Combinado? Mete o dedão aí na Argentavis, quer dizer, no Like. E é isso aí pessoal, vocês entenderam, né? Então é isso gente, caramba, quanto, nossa senhora véi, que loucura é essa, hein? Ó o nosso piteirinho está crescendo, tá? Deixa eu dar, esse aqui é o novo bebê que eu tô criando, gente, porque bebê nunca é demais aqui na base, tá? E é o seguinte, vamos criar aqui uma cela pra essa Argentavis, finalmente. Eu acho que eu preciso aprender o engrama, porque a gente tem muita coisa pra fazer com ela, tá gente? Mas assim, muita mesmo, tá? E a cela dela é feita na mão. Tá, mas eu acho que eu preciso de quitina e queratina e couro. Couro eu tenho. Cara, sempre quando o jogo me surpreende com quitina e queratina, eu já fico preocupado, porque geralmente eu não tenho essas coisas, né? Já dá pra fazer? Diz que sim, diz que sim... Não, falta cinquentinha, beleza, gente, tá tranquilo. Argentavis, deixa eu fazer um negocinho, eu coloquei uma carne em você, eu vou colocar no nosso bebezinho aqui, mano, porque é ele que merece... Ih, rapaz, ele não consegue nem carregar mais, então beleza. Tá, gente, eu acho que tem quitina por aqui, então vamos terminar logo esse negócio aí. Não tem, olha que maravilha, se não tiver aqui, lascou, tem. Uh, finalmente, Argentavis, maravilha. Maravilha, vamos testar lá já, gente. Eu quero fazer já testes aqui com criaturas pequenas. Depois a gente sai, vamos fazer um farmzinho e é isso aí, tá? Grande Argentavis, selada. Chega aí, galera, já lembrou aí de deixar o seu like, então deixa aí. E outra coisa, eu percebi que a carne tá aqui no meu inventário, agora que eu vi, né? Pega um pouquinho aqui de óleo. Não vou usar agora, tá, gente? Então vou colocar fogo aqui com óleo e vamos assar essa carne aí. Enquanto isso, gente, ó, já tô chocando outro ovo de piteiro porque a produção não pode parar. Esse daqui 10 minutos desencuba, então eu vou tentar lembrar pra gente voltar aqui, fechou? Então fechou. Uh, churrasqueirinha funcionando, tudo funcionando. Vamos lá, Argentavis. Vamos testar o seu poder. Vamos lá, gente, 2 mil de vida, muito bom. Peso, 600, é mais ou menos, mas não é ruim. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, deixar em 700. E dano, galera, o dano, eu quero ver o quanto que ela bate pra ver se vale a pena upar mais dano dela, tá? Eu não sei se ela é boa ou não, mas vamos ver, ó. Pegou o bichinho aqui, 80 de... Opa, é bom, galera, 80. É bom, eu vou upar, basicamente, eu vou upar peso e dano nessas aqui, tá, gente? Eu quero um Argentavis bem forte pra, de início, a gente já garantir aí várias coisas boas, beleza? Carne assada, maravilha. Mano, tem um bichinho preso aqui, deixa eu ver o que que é isso. De Morfodonte, opa, galera, que legal, hein? De Morfodonte é bacana, será que eu consigo derrubar ele? É melhor não, né? Vai que ele me ataca aqui. Enfim, pessoal, como eu havia falado pra vocês, cara, ter um Argentavis muda tudo aqui, porque ela vai facilitar muito a nossa vida em vários aspectos e, com certeza, vai ajudar a gente a farmar muitas outras coisas. Mano, ela consegue carregar um Parasauro, gente, que absurdo, né? Que absurdo, tá? Mata o Parasauro aí. É, o dano dela não tá tão bom assim, mas tá bom, né? Não tá bom, mas tá bom. Eita, pega! Olha aquilo ali, gente! Ô, quem será que é? Ah, é o Snow. Caraca, velho, parece uma lancha passando ali de sarco. Que da hora, tem que tomar um. Mas, enfim, deixa eu só cuidar aqui do meu bebê novamente, galera, porque eu não posso deixar ele morrer, tá? Daí a gente já volta. Vai comendo aí, filhão. Vambora, Argentavis. Então é o seguinte, pessoal, uma das coisas que eu tenho que pegar hoje, e, é claro, além de upar essa linda Argentavis, é obsidiana, tá? Vocês estão vendo que eu tô pegando alguns recursos, assim, meio aleatórios, gente? Opa, olha que massa. Mas vai valer muito a pena, eu tenho certeza disso, beleza? Cara, olha essa base, que maneira, Dan Selma, gente. Isso sim, parece uma vilinha, hein? Muito bem. Enfim, como eu estava dizendo, gente, vamos seguindo. Eu quero pegar, então, obsidiana, cristal, tudo que vier pela frente, sim, de recursos diferentes, que é pra gente começar a craftar outras coisas também, tá? A Argentavis é bem forte, pessoal, então ela dá conta, com certeza, de enfrentar dinos maiores, até mesmo o Rex, a Lossauro, essas coisas aí, claro. Não dá pra bobear, né? Só que a nossa, como é nível alto, dá pra encarar, gente. Ah, mas dá, hein? E ela vai facilitar aí o termo de várias outras criaturas também, beleza? Beleza, gente, estão vendo aquele vulcão ali no meio? Cara, eu vou pra lá, porque lá é um dos locais que tem obsidiana. Também tem algumas criaturas que a gente pode dar um bisu lá, meio que por já, e depois a gente vê o que a gente doma e o que a gente não doma. E terceiro, teria na neve também obsidiana? Sim, porém a gente já foi lá um monte de vezes, né, gente? Vamos mudar um pouco, tá? Então vamos lá, minha querida. Vamos que vamos, hein? Uma longa viagem. Ah, eu tenho que ficar de olho também na estamina dela, gente. Se bem que a estamina dela tá tranquila em comparação ao piteiro, mano. Tá bem de boa. O piteiro que sofre com a estamina, né? Mas eu vou tentar ir meio por baixo aqui. E é isso aí, tá? Caraca, daqui 4 minutos vai nascer o meu filhote, galera. Ó a briga aí, ó. Ó a briga aí, ó. Sai daí! Tinha até carne ali. Vamos lá, Argentavis. Daqui a pouco a gente vai ter que dar um pouso aqui para descansar. Bem tranquilão. Daqui a pouco, não. Vamos fazer isso já. E já vamos direto para o vulcão, tá, gente? Eu quero pegar muita coisa por lá. Mano, tem um rabinho ali embaixo, ó, vermelho e verde. O que será que é? Eu acho que é um carno, hein? Vamos ver? Caraca, e é um carno mesmo, mano. Deixa eu ver que nível... Ah! Nível 5. Fala sério, né, carno? E aí, carnão, beleza? O problema é que ele dá com sangramento, ó. O safado já me machucou aqui. Vambora! Uma o vulcão. Eu nem vi se eu recuperei a estamina, mas sim. Tá aí, gente. Grande vulcão do ar. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Vou aproveitar também, gente, meio que propositalmente aqui, passar nesse lago e ver se tem alguma casinha de castor. Dá aquela roubadinha básica, né? Se bem que eu acho que ali não vai ter. Vamos procurar, vamos procurar, tá? E vamos sempre olhando para baixo, pessoal. Qualquer oportunidade a gente vai tentar se aproveitar. Ah, esse lago vermelho eu acho que não tem castor, não, né? Opa, opa, opa. Ah, moleque! Olha isso aqui, gente. Pega aí, pega aí, pega aí. Nota do explorador! Tcharam! Doe de curos! Será que a gente vai domar um doe de curos no próximo vídeo, galera? Daí eu leio toda essa wiki com vocês, hein? Fica ligado. Tá, mas enquanto a gente não doma o doe de curos... Vambora. Vale a pena ocupar a estamina? Cara, pior que até vale a pena um pouquinho, né? Mas tá, deixa quieto. Lago vermelho de sangue. Dá aquela acalmada por aqui. Ó um Baryonyx aqui do lado também. Legal, gente. Legal, mas... Vamos seguindo. Sobe o lago. Esse laguinho, na verdade, gente, ele é sinistrão, velho. Lago de águas vermelhas. Eu, hein? Beleza, gente. Se vocês não lembram desse local aqui, foi aqui que a gente veio pegar metal pela primeira vez. Só que a diferença, mano, é que a gente tava com um piteiro, gente. O que que isso implica? Primeira coisa, o piteiro é muito, mas muito mais fraco do que o Margentavis. Olha! Nossa, velho. Vamos ver se eu pego o Teresino aqui, ó. Vem cá, Teresino. Vem. Tá se achando aí, meu? Roubei as calças de alguém ali. Ó. Caramba, galera. Caramba. A Argentavis estancou o Teresino facinho, facinho, mano. Levou fácil. Muito bem, hein? Para aí. Então, a grande diferença era essa. A Argentavis, além de ser muito mais forte, ela carrega muito mais peso. Eu tinha vindo com dois piteiros, se eu não me engano. Que é uma estratégia boa para começo, mas agora não faz muito sentido, né? Eu tava em dúvida se essa pedra aqui é só de silix mesmo. Tá. Vamos lá, obsidiana. Metal também é bom levar um pouco. Eu vou ver, gente. Ah, foi embora o drop. Vou ver o que que vale a pena para encher a nossa Argentavis. Quero levar de tudo, mano. De tudo e de todos. Aí, beleza, pessoal. Achei aqui uma pedrinha de obsidiana. Ali embaixo tem um Tiranossauro Rex. Só ficar esperto, né? Carbono? Caraca, velho. Carbono? Eita. Essa Limestone é bem útil, tá, galera? Bem útil. E a gente vai usar ela basicamente para fazer uma pasta de cimento, para fazer uma fundação de cimento melhor, tá? Ela é bem legal. E esse carvão aqui, gente? Cara, não sei. Interessante. Eu vou levar, sim. Vamos ver o que que vai ser disso aí. Vamos aproveitar que estamos aqui. Pegar um pouquinho de ferro também, né? Metal. Grande Argentavis. Vamos lá, hein? E, é claro, o tal do carbono também, velho. Caramba, mano. Argentavis ali, gente. Da Copa do Mundo. Tão enfeitada que ela. Hum! Parece que alguém fez uma armadilha aqui. Opa! Caraca, velho. O que que fizeram aqui, mano? Tem um Anquilo aqui. Várias forjas. Não entendi muito bem o que que o Manolo fez, mas ok. Muito bem, galera. Área mais perigosa. Ah, nem é tão perigosa assim, tá? Mas, enfim. Aqui é bem tranquilo, na verdade, de vir pegar tudo que vocês imaginam, tá? Inclusive, obsidiana. Tem bastante aqui. E não tem ninguém pra encher o saco aqui, tá, gente? Ora, outra aparece alguma Argentavis ou algum escorpião ali embaixo, mas aqui em cima, ó. Tranquilão. E a Argentavis likezona, gente. Cara, aguenta de boas. Tancar qualquer coisa que apareça por aqui, ó. Vamos chegar mais perto. O ruim é que é calor, né? Mas, fora isso, galera. A gente fica de boa por aqui, tá, ó. Minha Nossa Senhora. Quanto recurso. Obsidiana, eu tô levando bastante já. Eu acho que eu vou pegar mais uma ou duas portinhas. Vamos embora, tá? Pega tudo aí, metal. E eu tô pano, gente. Só farmando aqui, tá? Lembrando, quando a gente chegar no nível 69, pessoal, a gente vai conseguir fazer finalmente a cela do grande Teresinosauro. Daí também vai facilitar bastante as coisas pra gente, tá? Vai, meu filho. Tá pesadão, hein? Vamos ver. A Argentavis tá de boa ainda pra carregar tudo isso. Galera, foi metade do peso dela. Tamo bem, tamo bem. E outro detalhe importante, galera. Uma maneira super efetiva de vir aqui é trazer um Anquilo. Só que, né? Tem que ter um Anquilo primeiro e, é claro, se você puder vier... Se você puder, venha com um amigo com ele na pata. É muito bom. Você farma muito mais rápido, tá? Inclusive, eu vou domar um Anquilo em breve e vou tentar fazer isso daí. O problema é que ele enche muito rápido. Mas daí a culpa não é do Anquilo, né? A culpa é... É da Argentavis. Mas ela tem redução de peso, que ajuda bastante, né? É, pessoal. A Argentavis agora já tá um pouquinho pesada. E acredito eu que eu tenha pego aqui, basicamente, um pouquinho indicada, né? O que é essa pedra branca aqui? Deixa eu só ver. Será que ela é puro limestone? Será? Eu não sei. Vou dar uma conferida. Olha a lava passando ali, gente. Uma coisa viscosa. Eita, nós. Na verdade, isso aqui é só enfeite, né? Ai, caramba. Não pula assim, não, hein? É, não é. Não é farmável. Achei que era limestone. Não é. Beleza, Argentavis. Você já tá pesadinha, né? Não dá pra carregar muito mais coisa. E a partir de agora, gente, sim. Vou upar nela... Mais peso. Eu acho que o dano dela já tá bom. Não preciso mais do que isso. E fechou, hein? Grande Argentavis. Farmadora de vulcão. Vambora, hein? Dois anos depois, estamos aqui de volta. E será que vai dar tempo de eu recuperar o filhotinho que eu deixei chocando, gente? Talvez ele tenha morrido, né? Mas se tiver, vai ser bom. Porque dois piteirinhos aí na minha base vai ser da hora. Dois piteirinhos filhotes, né? Porque piteiro eu já tenho de monte. Eita, pega-se bem com... Ah, ele tá aqui, ó. Ah, esse aqui veio nível 74, meu. É, veio um nívelzinho mais baixo, mas tá tranquilo. Chega aí, filhote. É nóis, hein? Mano, se ele veio com... Aliás, se a gente conseguir dar um imprint nele, vai ser ótimo. A gente vai ter dois piteiros bons. Galera, tem um trio de raptors lá do outro lado da ilha. Olha só, acabaram de atacar um teresino. E é esse tipo de... Nossa, velho. Nossa, velho. É esse tipo de criatura que tá me incomodando aqui, pessoal. Eles estão vindo atacar direto. E a minha base tá virando bagunça por conta disso. Ô, likezona. Será que você dá conta de matar aqui, ó, três raptores? Meio perigoso, né, gente? Eu vou arriscar, galera. Eu vou arriscar, hein? Na pior das hipóteses, a gente vai pro outro lado. Se bem que eles forem embora, né? Bom, pessoal. Trouxe muito, mas muito recurso aqui, tá? Eu vou acabar distribuindo esses recursos aqui em alguns baús. Ainda preciso me organizar, gente, pra deixar a baú certinho pra cada coisa, etc. Porque senão... Cara, eu vou ficar louco aqui de tanto recurso que a gente pegou e vai ficar tudo misturado. E senão tá legal, tá? Eu preciso me organizar. E outra coisa. Eu queria fazer dois itens aqui, então. Um eu vou deixar pro próximo vídeo, que a gente só vai usar lá. Mas o outro, gente, é isso daqui, ó. É uma betoneira, galera. É sério, mano. Só pode ser fabricado no Construction Table. Semente mixer. Beleza. Vamos lá ver do que a gente precisa pra fazer isso aí. Isso aqui é basicamente, galera, uma betoneira onde a gente vai precisar pra fazer as fundações de pedra com cimento lá, que são as pedras insanas, tá? Não sei se eu consegui falar, mas são essas fundações aqui de cimento. De cimento não, de... Brick. Que seria... Brick é o quê? Tijolo? É, como se fosse isso, né? A gente precisa dessa betoneira. Então tá aqui Steel Ingot. Cara, onde que eu consigo Steel Ingot? Uma boa pergunta, né? Beleza, gente. Já aprendi, mano. Pra fazer o tal de Steel Ingot, que basicamente seria um ingot de aço, basicamente, a gente vai usar esse carbono junto com esse metal. Cara, achei da hora isso aqui, mano. E colocar na... Tô pesado, peraí. Carbono é pesado pra caramba. Tem que tomar um Ketzel aqui. Tá, a gente vai ter que colocar o carbono junto com o metal e tacar fogo em tudo, galera. Na real, é só misturar a barra de metal, né? Que provém do derretimento disso, junto com isso aqui, na forja de refinaria. Então, eu acho que primeiro a gente derrete esse e depois funde com o carbono pra fazer o Steel Ingot. Bacana pra caramba, hein, galera? Eu vou fazer essa betoneira agora. Peraí, só me aguarda, hein? E aí, pterinho, tá com fome, meu filho? Não? Tá de boa, né? Já fez aqui. Beleza, agora com o carbono. Vamos ver. Talvez dê, talvez não. Eu preciso fazer mais forjas, isso é verdade, tá? Aê, galera! Ó, derreteu, virou um Steel Ingot. Pô, show de bola, velho. Muito bom, mano. Inclusive, Argentavis, vem aqui. Iron. Cara, é muito pesado isso aqui, velho. Você tá louco. Agora sim, moleque. Vamos colocar lenha na fogueira, literalmente, tá? Com fome, é? Pessoal, vocês vão ver. Eu vou montar uma estação aqui que vai ser basicamente a estação do concreto, mano. Eu vou fazer várias betoneiras, várias forjas e... Vamos ver no que deu, né? Será que uns dias eu faço isso? Bom, deixa eu correr lá pra ver quantos Steel Ingot que a gente precisa pra fazer a tal da betoneira. Olha só, precisa de 20 Steel Ingot. Cara, é simples assim, velho. A gente usa... É... Iron Steel. Baratão, né? Legal, legal. Gostei. Pessoal, finalmente eu tenho tudo aqui pra fazer a tal da betoneira. Vamos só ver como é que é isso aqui, velho. Bora. Ela parece ser bem bonitinha. Eu só vou colocar ela e depois eu vou tirar pra reposicionar ela em outro local, tá? Mas vamos ver. Olha que da hora. Cara, ela é pequenininha, velho. E dá pra colocar no chão direto. Não precisa, digamos assim, de fundação, né, galera? Muito bom. E outra coisa. O que a gente tem que colocar aqui, galera? Pra fazer o tal do cimento. A gente precisa colocar o cimento normal e a tal da limestone. Fechou? Cara, é muito simples. Muitos... Ih, dá pra recolher? Dá. Então, dá pra gente fazer tudo isso. Eu vou tentar fazer, tipo, um local... Como se fosse uma barraquinha ali, galera. Só pra depositar metal, derreter e fazer cimento. Vai ser o nosso negócio de concretão bizarro aí, tá? Fica ligado. Galera, não esquece do like. Um grande abraço a todos. Valeu, tamo junto. E fui! É nóis!